Recuta um homem na frente da família da Zona Leste da capital. O Felipe Reis vai trazer todos os detalhes e eu vou te mostrar aqui ó, na tela do MN 40 Graus. O DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, está investigando a morte de Rodrigo Oliveira, de 25 anos. Ele morava na rua General Kiza, no bairro Parque Universitário, localizado na Zona Leste da capital piauiense. Segundo familiares, Rodrigo estava com a esposa em casa quando o imóvel foi invadido por dois criminosos que atiraram e depois fugiram a pé. Com as imagens de Ayrton Carlos, Felipe Reis para o jornalismo da Rede Meio Norte. Obrigado Felipe, você vê como os caras estão fazendo, estão invadindo a casa. Rapaz, tudo mudou né? O tempo vai passando, você vai se assustando, como a criminalidade está se comportando. Era muito raro antigamente você saber de uma notícia dessa, de que alguém invadiu a casa para matar dentro de casa. O senhor tinha medo. Muita casa tinha uma arma de fogo, geralmente o pai de família estava com arma de fogo dentro de casa e todo mundo tinha medo. Mas ninguém tem mais né? Que eu não acho correto também se tem uma arma de fogo. Você tem que desarmar o bandido, não é armar um cidadão. Mas antigamente o cara não tinha coragem de entrar em casa, porque ele não sabia com o que ele ia se deparar. Hoje ele sabe que na grande maioria não tem e entra para matar. Vai lá se tem uma dívida com a facção.